Fala aí, beleza? É o seguinte, é Danilo Pereira na área, mas hoje não é vídeo de conteúdo, mas hoje é um vídeo muito melhor, é um vídeo muito mais legal, é um vídeo muito mais saudável, é um vídeo de uma realização muito grande e de uma felicidade extrema que eu tenho em gravar esse vídeo aqui e de anunciar que eu tirei mais um projeto do papel e literalmente eu vou iniciar uma série, um novo produto, se assim a gente pode chamar, mas não é um produto comercial visando qualquer ganho lucrativo e esse produto, isso que eu vou anunciar agora para vocês aqui é a realização de dois sonhos meus ao mesmo tempo. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro, um livro a respeito da minha vida, a respeito das apostas esportivas, eu sempre quis colocar no papel ou na internet, digitalmente, em formato de e-book, enfim, livrarias, quem sabe, por que não? E dessa vez eu venho anunciar para vocês que eu consegui encontrar uma maneira de fazer isso, de realizar o meu sonho e de realizar o sonho de outras pessoas junto comigo e é para isso que eu me preparei para anunciar para vocês agora que eu estou iniciando esse produto aqui, esse aqui é o primeiro da série, é um e-book, essa é a capa dele, chamada Precificação nas Apostas Esportivas. E presta atenção no que eu vou falar agora, porque tem muita gente que infelizmente já pode estar pensando, tenho certeza que não é da maioria dos meus seguidores, mas outra forma de ganhar dinheiro, outra forma de fazer grana, e é o seguinte, cara, 100% do arrecadado com esse produto, que deve ter um valor simbólico aí, provavelmente de R$19, 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 R$9, R$9, R$29, R$29, R$90, não deve passar disso. Esse valor aqui, 100% do que for arrecadado no lançamento desse e-book, chamado Precificação nas Apostas Esportivas, será doado integralmente para instituições de caridades. Então esse é um projeto meu, da minha equipe, Danilo Pereira, Aposta de Valor, todo o nosso time. Eu vou fazer três e-books, tá? Esse é o primeiro da série, Precificação nas Apostas Esportivas, ele deve ter por volta de 15 a 20 páginas. É um e-book que vai falar tudo sobre Fairlines, dando exemplos práticos, teóricos, eu vou contar muito da minha caminhada nesse livro aqui. Depois eu farei um outro e-book, que o tema também já está definido, que é para o iniciante nas apostas esportivas, e funcionará da mesma maneira, o valor integral, 100%, será doado para a instituição do câncer, instituições carentes em geral, asilos idosos, enfim, nós vamos abraçar, ele vai funcionar da seguinte maneira, ele será vendido na Hotmart, todo o dinheiro arrecadado dentro desse projeto, eu vou gravar o vídeo, fazer uma auditoria, mostrar para vocês com a câmera do celular, tudo aquilo que caiu, tudo aquilo que foi arrecadado, eu vou fazer o saque desse valor, e eu vou doar uma vez por mês, então todos os meses eu vou fazer a retirada, de tudo que for arrecadado com esses e-books, eu vou doar rotativamente para várias instituições, então um mês será para ajudar, sei lá, idosos, o outro mês instituições que possam tratar de crianças exclusivamente, instituições câncer, e por aí vai. Então é uma realização de um sonho, uma série de três e-books, os dois primeiros terão esses valores simbólicos de R$19,90 provavelmente, tudo que for arrecadado no final do mês, eu vou sacar e vou levar pessoalmente, eu não sei como é a melhor maneira de fazer essa entrega, eu vou estudar direito, uma vez por mês, fazer essa doação inteira, integral, tá? Na realidade eu vou até estar doando também da minha parte, porque eu vou obviamente pagar o imposto em cima de tudo isso que eu receber, o imposto vai ficar por minha conta, então eu não vou retirar desse valor integral a parte do imposto, não, isso vai ficar por mim, a minha parte ainda mais para doar, e o terceiro e-book dessa série, ele será gratuito, então serão dois e-books, e tudo que for arrecadado será doado, e esse terceiro e-book ainda não tem o tema definido, e aí que tá, eu vou abrir isso mais para frente para vocês escolherem sobre o que vocês querem que eu escreva, esse sim será gratuito, então, basicamente você vai ter a chance de ajudar uma instituição de caridade consumindo um produto de qualidade, e eu vou realizar um sonho de escrever aquilo que eu, um sonho de realizar, de escrever um livro, né? Um dia eu ainda pretendo escrever uma biografia, mas isso daqui a alguns anos, mas enfim, eu vou escrever dois e-books, um já está escrito, e vou escrever mais um outro, mais outros dois, desculpa, justamente sobre as apostas esportivas, e com isso nós vamos poder ajudar, ajudar é o nosso dever, eu me sinto hoje, eu sempre falo nos vídeos, que eu tenho que agradecer tudo que acontece na minha vida, é porque obviamente eu corri atrás para que isso acontecesse, mas sempre teve uma luz, né, sobre a gente, e essa luz sempre está ali nos amparando nos momentos difíceis, sempre está ali nos dando energia, e eu tento passar isso para vocês nos vídeos do cotidiano, aqui do meu dia a dia, então todas as vezes que eu me coloquei em lugares difíceis, situações difíceis, essa luzinha me ajudou, e eu quero poder devolver isso em sinal de gratidão, esse é apenas um dos gestos, pretendo fazer muito mais daqui para frente, mas fica aí então, divulgando para vocês, esse vai ser o primeiro ebook, ele deve estar aí, deve ser vendido dentro de uns 30 dias, provavelmente, até subir o produto na Hotmart, receber a aprovação deles, ajustar toda a parte fiscal do produto, logo logo ele vai estar à venda, o valor não está definido, mas deve ser alguma coisa simbólica, tipo R$19,90, estourando R$29,90, uma coisa até R$30,00 no máximo, e 100% integral esse valor, será doado para as instituições de caridade, é um produto que vai ser vendido de modo perpétuo, então ele vai estar o tempo todo na vitrine, não vai ser igual ao curso oposta de valor, que ele é vendido esporadicamente, então nesse produto, nós vamos ajudar muita gente, então é isso galera, fico muito feliz, gostaria aqui de anunciar para vocês no YouTube, e espero que no momento ideal do lançamento, eu vou voltar a avisar aqui vocês no canal, vou dar todos os pormenores, como é que você pode adquirir o teu exemplar e-book, e por que não um dia, conseguir levar isso para uma livraria também, seria sensacional, então é isso, espero que você tenha gostado da novidade, é mais uma maneira da gente ajudar, quem nos ajuda, estamos juntos, um fortíssimo abraço para você, e até o próximo vídeo, valeu! E aí Se inscreva no canal.